E aí E aí E aí E aí Força Força Colabora Um A E aí A amarela é a amarela, a amarela é a amarela É, amarela é a amarela Aqui é a raja dela mesmo Aqui é branca, você já vê na hora, ó Aqui é branca, é branca Perdendo Aqui é diversão, aqui você também sabe Agora na hora que seca, fica mais bonito É, ela molhada não fica bonito É, ela molhada não fica bonito É, ela molhada não fica bonito O que você não tem que fazer de uma vez? Aí você tá de boa aqui, tardinho ou cedo ou tarde Aqui não tem sol quente Você tá fazendo com o quadro Aí sim, ó Agora não tem produto, não adianta, ó Dá um pouquinho, já Tá branca, ó E sai, o produto que a mulher O produto que já Não tem produto que a mulher 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 É, mas vai ficar muito bem Obrigado.